Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado, olha quem decidiu ressurgir das cinzas cara, Cranzão é um big monster, isso mesmo, e eu vim trazer aqui para vocês Minecraft, mas eu já tenho uma notícia muito importante para dar para vocês. Esse vídeo que eu ia fazer era o seguinte, um vídeo do Cranzão aprendendo a jogar Minecraft novamente, porque eu joguei Minecraft há muitos anos atrás, certo? O que acontece? Muita coisa mudou, muitos monstros novos, muita coisa nova, e eu falei, nada melhor do que pedir para a galera que assistiu meus vídeos me ajudar, porque vocês sempre me ajudaram, certo? O que acontece? Eu gravei um vídeozão muito grande de 50 minutos, e aí eu descobri que eu não estava gravando, então tipo assim, o processo que eu queria fazer com vocês, eu já fiz, mas não está completo, só uma parte está completa, eu vou mostrar para vocês aqui como que está ficando. Olha, isso aqui eu fiz em gravação galera, mas o que acontece? Sempre que eu volto a gravar vídeo, é um desastre, é um desastre, porque as coisas não dão certo, as gravações dão errado o tempo todo, está tudo desconfigurado, e eu fico gravando um monte de vezes até conseguir gravar, e se Deus quiser, agora vai ser a hora que eu vou conseguir gravar. Tá, então vamos lá, podem ver que eu estou em um quarto novo agora, né, mudei a paredezinha do meu quarto, né, não posso falar muito alto, mas meus pais vão vir aqui e brigar comigo, por mais que seja de tarde, né, então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui galera, qual que era o nosso plano. Isso aqui eu roubei ontem, em vídeo também, um cara veio aqui, um villager, e eu dei um tapa nele sem querer, e essas lhamas começaram a guspir em mim com muita raiva. O que aconteceu? Ele entrou aqui, vou mostrar para vocês a minha casinha, isso aqui é um, não é uma casinha não, é só um hostel, para eu dormir aqui de vez em quando. O cara entrou aqui, ó, e as lhamas começaram a guspir nele, e ele morreu, e aí ela dropou dois, ele dropou duas cordas, né, ou elas droparam duas cordas, não sei. Eu peguei elas e fiz esse esqueminha aqui fora, o que eu achei muito bonitinho, e elas ficam aí a sua nariz guspindo, estão parecendo até eu, estão um pouquinho gripado. Então vamos lá, vou mostrar para vocês qual que era o nosso plano. Então, o que interessa, isso aqui é meu plano, galera, eu estou super afim de fazer o que? Uma casa na água, exatamente, e em cima da água e embaixo da água, claro, né, isso é óbvio. Então, qual que é a minha ideia, galera? A minha ideia é a seguinte, eu vou construir para cima a parte terrestre, é óbvio, né, porque está fora da água, e aqui embaixo vai ser tipo um aquário, só que minha casa não vai ter água, né. Eu pensei em colocar peixes dentro, só que olha a maldade, eu estou no meio de um monte de água, tipo assim, aqui tem um monte de bichos. Eu vou fazer um aquário e botar os bichos dentro do aquário, sendo que eu posso ficar aqui de dentro olhando eles nadarem livremente lá fora e serem felizes. Então, grãzão, pensa no meio ambiente, pensa nos animais. Então, aqui vai ser onde a gente vai entrar com o nosso barquinho, né, bem bonitinho aqui, aqui vai ter uma portinha. Isso vai ser tudo fechado, tá, galera? Vai ser fechado aqui, aqui vai ter uma portinha. Um quadradinho tá bom só, ou dois, talvez. Dois quadradinhos, eu boto uma portinha aqui, a gente vai entrar e vamos descer para a parte de baixo da nossa casa. Esse tipo de casa eu vi um vídeo no YouTube, né, e eu estou tentando replicar da minha maneira. Não estou fazendo igual, mas estou usando a mesma ideia, tá? Então, vamos lá. O que nós precisamos agora? Precisamos de mais pedregulho. Eu sei, mas já tem muito pedregulho, cara. Mas eu vou colocar mais pedregulho para baixo. Então, eu vou ter que capturar mais pedregulhos. Capturar é boa, né? Eu vou lá capturar mais pedregulhos e a gente vai fazer a parte de baixo da nossa casa. Inclusive, aqui embaixo nós já temos alguma coisa feita, tá vendo? Acho que eu consigo subir em cima aqui. Quebrar mais rápido, né? Vamos ver. É, não quebra mais rápido não, mas... Vamos aqui um devagar também, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar alguns pedregulhos aqui agora, se eu não morrer de fome antes. E aí a gente já volta para colocar os pedregulhos na casa. Ah, antes disso, deixa eu mostrar para vocês a caverninha que eu fiz aqui. Aqui é onde eu estou pegando os pedregulhos. Ontem eu encontrei dois ferros aqui. Apenas dois. Muita sorte. Eles estão guardadinhos lá. Não tem para que eu usar ferro agora, né? Só se eu fosse fazer uma espada, né? Tipo, uma espada seria importante. Mas eu não estou muito afim de fazer espada, porque eu estou focado em fazer a casa. Esse lugar que eu estou aqui tinha muito, muito monstro, cara. Muito, muito. Tipo assim, chegava o horário de noite aqui, que é o horário dos monstros. Empesteava toda essa ilha que eu estou e toda a minha casa, cara. Então, eu tive que encher. Eu enchi de vela em todo o ambiente aqui em volta da minha humilde residência, né? Vai ser dentro da água. E agora está mais tranquilo. Outra coisa, eu estou morrendo muito fácil. Eu entro aqui e se tem um zumbi, eu já estou morrendo para ele, cara. Então, eu tive que ativar um modo aqui que eu não perco itens. Quando eu comecei a fazer, no primeiro vídeo, eu morri umas dez vezes, velho. Acho que umas dez vezes para um zumbi, tá ligado? E para uma aranha. E para um esqueleto. Então, para não passar tanto estresse e não ficar perdendo os itens toda hora, eu travei os itens. Então, se eu morrer, eu não perco os itens, tá bom? Então, não se assustem. Não errar aqui, é só para o cranzão aprender e vocês me ajudarem aqui, tá? Mas, beleza. Eu vou terminar aqui e a gente já vai direto para a nossa casa na água. Beleza, galerinha? Já peguei os pedregulhos. Como das outras vezes eu já percebi que dá muito trabalho ficar indo e voltando lá, agora eu já captei o máximo de pedregulho que eu podia. Então, mas não vamos ter que ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, que nem uns bobos, né? Eu só não sei se esse método que eu vou fazer aqui é o mais inteligente. Tá? Então, qualquer coisa vocês me corrijam, tá? Eu vou fazer aqui. Beleza, galera. Finalizado aqui, ó. A parte. Fechamos a nossa casa. Deixa eu vir aqui antes disso. Respirar um pouquinho. Retirar esse bloco daqui. Ele não deveria estar aqui. Beleza. Agora sim, galera, ó. Primeira parte pronta. O que a gente precisa fazer agora é craftar areia para podermos fazer blocos de vidro. Então, olha que bonitinho, ó. Olha lá que legal. Bloco de areia não vai faltar, porque onde o bioma que eu peguei tem muita areia. Já pensei nisso. Por isso que eu parei aqui. Então, vamos capturar blocos. Capturar mais blocos. E botar todos eles para fazer, virar um vidrozinho maroto para a gente conseguir fazer a parte da frente da casa. Belezinha. Vamos para a próxima etapa, que é botar as nossas madeirinhas para ferver. Vamos ver se eu tenho madeira. Eu devo ter madeira lá na minha caixinha, no meu baú. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer bastante madeira para a gente ter certeza que não vai faltar. Olha aqui. Vou colocar certinho. Agora vamos jogar aqui. Teremos 64 vidros. E a gente já vai começar a fazer a parte de frente da nossa casa. a parte da frente da nossa casa, né? Então, vamos ver aqui, ó. Depois conseguimos fechar tudo aqui de vidro. Olha lá. Olha um creeper. Como que esse creeper nasceu aí, cara? Está cheio de vela. Porque ele vai estourar se eu vier para cá, né? Ah, sem nada, né? Vamos tirar esse creeper dali, porque isso é um perigo. Estranho, porque está cheio de vela ali e fica nascendo bicho ainda, cara. Nossa, esse barquinho foi para lá embaixo. Minha vida também. Beleza, pelo menos ele não destruiu a nossa casa, né? Isso que importa. Vamos voltar aqui. Dar a volta. Vai ficar legal, cara. Vai ficar legal, cara. Vocês escutaram isso? Galera, uma coisa que eu queria perguntar para vocês é que aconteceu comigo ontem e eu quase fiquei iruto aqui. Eu estava jogando e não tem mais ninguém aqui comigo, velho. Só tem eu. E ficava, tipo, como se alguém estivesse craftando e caminhando na grama o tempo inteiro, cara. E eu comecei a ficar desesperado e já era, tipo, umas duas horas da manhã. Eu peguei e fechei a Minecraft e fui dormir porque eu fiquei com medo. Eu sou muito bundão. Cadê as minhas lhamas? Mano, cadê as minhas lhamas? Eu tenho certeza... Esse Minecraft não está muito cheio de mistérios, viu? Não estou gostando disso, cara. Não estou gostando. Eu não sou o cara que gosta de mistérios. Olha, mano. Ontem eu também mexi com o Enderman. E eu não sabia que ele estava tão aterrorizante. Cara, eu fiquei com muito medo do Enderman. Vocês não têm ideia. Ele começou a gritar, tipo, muito assim, mano. Eu entrei em desespero, velho. Meu coração é só velhinho, pô. Meu coração não aguenta mais essas coisas. Vamos botar nosso vidrinho aqui, vai. O bom é que com um pouquinho de vidro, a gente já vai conseguir terminar. Não posso errar, porque eu acho que vidro não dá para quebrar, né, galera? Nossa, esqueci, você não tem que respirar, cara. Tive uma ideia, galera. Pegar pedra. Fazer outro. Vou botar umas alias aqui. Vou botar umas alias aqui. E agora eu deixo fazendo os dois. Capite? Nossa, tinha uma ideia muito boa. Como aqui? Nossa, vocês tiverem alguma dica de como eu posso fazer isso sem ficar tomando tanto dano? Tem como fazer alguma coisa para eu respirar embaixo d'água? Para dar mais tempo embaixo d'água de respiração? Olha aí, velho. É isso. É isso. Esse monte de coisa da frente. Acabou uma coisa ainda. Por favor, quebra antes de eu morrer, quebra antes de eu morrer, quebra antes de eu morrer. Meu Deus, mano. É muito difícil aqui, cara. Fala se não é as trevas, velho. Agora sim, tá perfeito. Esse lugar, galera, aqui, ó. Essa é a minha ideia. E aí eu vou fechar isso aqui e aqui nós teremos uma casa submersa. Entendeu? Lá em cima, né? Fazer um bode expiatório. Vamos fazer alguma coisa bem interessante lá em cima também. Porque a vista daqui é muito bonita. Tá? Ó. É isso. Isso que eu queria mostrar para vocês. Não dá para ver nada ainda, né? Mas quando estiver de manhã a gente vai conseguir ver bem. Mas então é isso, galera. Eu estou trazendo esse vídeo aqui mais para mostrar que eu estou voltando a jogar, né? Vou voltar a fazer uns vídeos. E é o seguinte. Eu quero me interar no Minecraft de novo porque tem muita coisa interessante. Mas para isso eu preciso me adaptar novamente. Porque muita coisa mudou. Eu sei fazer bastante coisa, mas a imensidão que o Minecraft tomou é, assim, precisa de tempo, né? Então, estou aberto a dicas. O que vocês quiserem me ajudar? Eu super vou abraçar, tá? A gente senta, analisa junto as ideias, faz coisas melhores de maneiras mais fáceis. Porque vocês veem que eu sou meio quadradão ainda jogando, né? Quadradão jogando Minecraft, entendeu? Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa um likezão se você gostou. Vai me ajudar demais. Não esquece de deixar nos comentários algumas dicas. Coisas que você acha que podem ficar mais legais na casa. Ou coisas que possam facilitar a minha montagem dessa nova casinha na água, né? E não esquece de me falar que o bicho era aquele que ficava craftando e andando na grama aqui de noite. Sendo que só estou eu nesse servidor. Um beijão do Kran. É nóis. Tamo junto. E falou.